Bom dia, como você está hoje? Nós estamos orando pela sua vida. Sabe, já observou um passarinho quando ele voa? Por mais que o vento bata nele contrário, ele continua voando em sua direção. Ele não perde o foco. Em alguns momentos o vento vai ser contrário e vai forçar as suas asas, as suas penas, mas ele vai voar contra o vento e ele vai conseguir vencer, porque as penas do pássaro elas foram criadas para isso. As suas asas, as nossas asas, elas foram criadas para a gente vencer em Deus. Então, olha o que eu vou te dizer. Hoje é um dia que você está sendo desafiado a vencer. Não baixe sua guarda, não baixe sua cabeça aceitando palavras de negatividade que venham ao seu ouvido. Diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga, eu vou conseguir. E Deus soprará sobre você o poder dele que se manifestará. E você vai chegar a lugares que aos seus olhos eram impossíveis. Mas esta manhã eu te digo, conquiste pela fé. Conquiste pela fé. Deus vai honrar você. Lembrando que eu já estou bem, agradeço a todos pelas orações e eu espero você nesse domingo, dia 31 de janeiro, às 10 da manhã, no Grande Batismo, no Clube dos Borracheiros, Rodovia Caminho do Mar, 7300, na Estrada Velha de Santos, Riacho Grande, São Bernardo do Campo, mais informações 011-9-5554-1408. Eu quero batizar você nas águas. Eu te espero. Antes do batismo, nós teremos um momento de estudo explicando o que é o batismo. E crianças, a partir de 12 anos, podem batizar. Eu espero você. Hoje é sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Para você que está fazendo a campanha de 70 dias de adoração comigo, eu gostaria que você anotasse a data de hoje na sua agenda. Faça um pedido. Aliás, pegue uma folha em branco e interprete que essa folha em branco é um cheque em branco de Deus para a sua vida. Escreva nessa folha o que você precisa que Deus faça. Apenas um pedido por vez. Escreva nessa folha em branco. Guarde na sua Bíblia exatamente em Romanos 8, onde nós vamos ler. E daqui alguns dias eu vou te lembrar para você tirar. Romanos 8, 33 diz assim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois Cristo é quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo, a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Repita comigo, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Você vai guardar a sua folha com o pedido dentro dessa página. E dia 14 de fevereiro você vai tirar de dentro da página comigo. Eu quero começar te lembrando de uma coisa essa manhã. Você se lembra do telhado de graça que cobra a sua vida? Pois é, a sua casa espiritual, ela é protegida por um telhado inquebrável, imbatível. O telhado da graça de Deus. É Deus quem justifica você. E nesta manhã o Senhor manda dizer uma coisa. Deus está te justificando nesta sexta-feira. Os teus acusadores cairão com a cara no chão, como Golias caiu quando Davi atingiu sua testa com uma pedra. Diz o Senhor, os dedos que te acusam serão esmiunçados. As pedras que lançam em você se transformarão em pó. O meu escudo os fará dissipar, diz o Senhor. Eu vejo Deus dando livramento nesse dia. Teus inimigos não prosperarão porque o teu Deus está te justificando. Deus pagou um débito que não era dele. E Deus atribuiu a si mesmo a tarefa de equilibrar a nossa conta. Posso te falar uma coisa? Eu, você, a gente não pode lidar com os nossos pecados. Quem pode perdoar a si mesmo? Não podemos nos perdoar os nossos pecados. Só Deus pode fazer isso. Em Marcos 2, 7 diz Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1, 29 também vai declarar isso. E como Deus lida com os nossos pecados? Deixa-o passar. Será que ele deixa passar? Olha, ele poderia tê-lo feito. Poderia ter queimado o extrato. Aquele extrato cheio de contas vermelhas. Poderia ter ignorado o meu cheque sem fundo. O seu cheque sem fundo. Mas iria um Deus santo fazer isso? Poderia um Deus santo fazer isso? A resposta é não. Deus não deixa passar os nossos pecados. Deus, ele não faz pouco caso para os nossos pecados. E existe uma lei da semeadura. Eu faço, Deus me perdoa. Mas eu vou colher lá na frente. É exatamente assim. Se Deus deixasse passar, ele não seria santo. Além disso, é assim que esperamos que Deus conduza seu mundo. Ignorando os nossos pecados de forma, endossando nossas rebeliões. Claro que não. Deus, ele me impune pelos meus pecados. Deus pune você pelos seus pecados. Deus puniu Adão e Eva pelos seus pecados. Novamente, ele podia simplesmente fazer vista grossa. Mas não é assim que acontece. Ele poderia ter riscado o seu nome do livro da vida e varrido você e eu da face da terra. Mas aí entra outro ponto. Ele não seria também um Deus amoroso. Poderia um Deus amoroso simplesmente nos matar por causa dos nossos pecados? Não. É com o amor eterno que ele ama a mim e a você. Nada pode separar a mim e a você que me escuta do amor de Deus. Então, o que ele fez? Você diz, bispa, então Jesus não deixa meu passado pecar. Desculpa. Jesus não deixa meu passado passar, mas também não me mata por isso. E o que ele fez? Deus em Cristo. Ele estava reconciliando consigo o mundo. Não lançando em conta os pecados dos homens. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Eu gostaria que você não perdesse o sentido do que aconteceu. Ele pegou sua demonstração de contas, escorrendo tinta vermelha e cheques ruins, e colocou o próprio nome dele em cima. Pegou o demonstrativo bancário dele mesmo, como um registro de um milhão de propósitos e nenhuma retirada. E pôs em cima o seu nome. Ele assumiu a dívida. Você assumiu a fortuna dele. E isso é algo que nos aproxima muito de Deus com gratidão. Ele pagou a nossa pena. Por isso, essa manhã, eu quero convidar a mim e a você. A pregação é para mim primeiro. A declarar em um ato de agradecimento a Deus. Deus, gostaria que você dissesse, Deus, quantas vezes eu errei. E quantas vezes eu não quis pagar pelos meus erros. Quantas vezes o Senhor teve motivo para não me olhar mais. E assim ainda me olhou. Quantas vezes eu gostaria de ter sumido da face da terra, porque nem eu mesmo me aguentava olhar no espelho, mas o Senhor disse, eu te perdoo. E é por causa desse perdão que nesta manhã de sexta-feira eu coloco a minha vida completamente nas Tuas mãos. E eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente. Porque o Senhor pagou as minhas multas. O Senhor pagou todas as minhas penas. O Senhor me livrou dos meus próprios erros. Levando Jesus àquela cruz, onde Ele foi espancado, cuspido, torturado, Jesus foi humilhado por minha causa. Você que ora comigo agora reconhece isso? Você tem capacidade para reconhecer o sacrifício de Jesus por você na cruz do Calvário? Então, diga comigo, Jesus, eu aceito o Teu sacrifício. Jesus, eu aceito o Teu sangue. Jesus, eu aceito a Tua vida, Senhor, na minha vida. Faz com que eu possa entender que tudo que eu vivo hoje é fruto do que eu plantei ontem, mas que a Tua graça me basta, que o Senhor me justifica e que nada pode me separar do Teu amor. Diga, Jesus, eu digo sim para Ti, sim para a Tua verdade, sim para a Tua palavra. E hoje, mais uma vez, eu refaço a minha aliança contigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. eu gostaria que no nosso ato profético de hoje você meditasse no livro de Romanos, capítulo 8. Leia com paciência, leia com atenção, leia o versículo 31 até o 39, depois faça a sua oração com Deus. Se você está em família, faça um culto em família e depois você finaliza cantando três hinos da harpa e aí você vai finalizar o seu momento de louvor e culto a Deus cantando a música em intimidade com toda a sua casa. Eu espero que Deus possa te alcançar de uma forma sobrenatural essa manhã e que a graça dEle e a misericórdia estejam sobre a sua vida. Não esqueça de enviar o seu voto e os seus pedidos de oração para o e-mail atendimento. bispa virginiaruda arroba gmail.com e fazer também o seu voto com Deus as contas estão aqui no canal do Youtube no final da palavra que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz amanhã amanhã se o Senhor deixar eu volto na palavra do dia adorado 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 eu eu não eu nós não eu não eu não eu Obrigado.